Os meios de comunicação sociais estatais disseram que os executados foram Fiyo Zeyatau, antigo legislador de 41 anos do partido da líder de posta Aung San Suu Kyi, Kiao Min Yu, ativista pró-democracia de 53 anos, conhecido como Ko Jimmy e dois outros homens. Fiyo e Ko foram condenados ao abrigo da lei antiterrorismo do país. Os outros dois, Lha, Miu e Ang e Ang Tura Zhao, foram condenados por matarem uma mulher que acreditavam ser uma informadora militar. A decisão de executar as sentenças de morte anunciadas a 3 de junho levou à condenação internacional. Finsar Xunlei Yi, um destacado ativista que fugiu do país após a junta militar ter derrubado o governo democraticamente eleito em fevereiro de 2021, disse que os militares estão fora de controlo. Para eles cometer este tipo de crimes em tribunal ou fora do tribunal, não importa. O principal é que querem deter o poder, querem provar quem está no poder, incutir medo entre nós, especialmente os grupos de resistência e o público em geral, para que possam fazer tudo o que puderem. O diretor de adjunto da Human Rights Watch, Asia, Phil Robertson, também condenou a execução. A depravação da junta militar do Mianmar não conhece limites. Estes são quatro presos políticos, levados em frente de um tribunal militar, num julgamento à porta fechada. Os crimes contra a humanidade não são suficiente para a junta militar militar. Agora estão envolvidos em executar os prisioneiros. Os crimes contra a humanidade não são obviamente suficientes para a junta militar do Mianmar. Agora estão empenhados na execução de prisioneiros. O primeiro-ministro cambojano, Um Sen, atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático, emitiu uma declaração de condenação por escrito, o que não é habitual, uma vez que os governos membros da ASEAN raramente criticam os assuntos internos uns dos outros. A ASEAN está atualmente a liderar os esforços para resolver a crise no Mianmar. ASEAN está atualmente a liderar os esforços para resolver a crise no Mianmar.